Senhoras e senhores, com isso o primeiro mapa, ATK, é a América do Norte aí, com jogadores de alguns lugares do mundo, e a FURIA, a Super FURIA Brasil, e vende Drop, Safe To Safe, Fury, Arte e ele, Cacerato! Que beleza, que beleza! E ATK, gente, Pod Master, Swisher, Man of the Match, Pade Mais e Mr. M! Uuuuh! A gente viu o jogo dele recentemente, né? Contra quem? Contra God Sant, não foi? Foi, foi God Sant, ATK, pelo qualifier de Dallas lá. Pra tirar a Zika, não foi? Sim. Pô, a God Sant não pegou esse qualifier de Dallas, né, velho? Podia. Fade, 1x2, o Arte tá com 5 balas, agora acabou a bala, 1x0, safe, hum, aí levaram o safe, estavam vindo pela lateral, é 4x4, o Yuri tá, nossa, já tá molotovado, aqui acabou ele, minha, aqui acabou. Bem que eles falaram, velho, ali no pré-jogo eles estavam ali, ó, eles estavam falando que é um time sólido, que eles treinam bem, do jeito que eles estavam falando assim, pô, vamos ver se o cara consegue fazer o que eles fizeram no treino agora, no campeonato também, então aparentemente aí, eu acho que é um time que a gente perdeu no treino, viu, Limas? Hum... E aí, galera? Oh, fala, pô, pô! Acabou o show já? Cheguei tarde ou não? Mano, tá duro aqui, viu, apostão? Hum, Yuri, Yuri! Boas, duas kills aí, 4 jogadores, 5, né, x3, tem 4 jogadores agora vindo pro bombe A, o Arte, ele ficou aí no bombe B, ó. Hum, e aí morreu o Arte. Podmaster. Nossa! É 3x3 e a gente vai avançar. Opa! Hum, ele viu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não vem que eu atiro, não vem que eu atiro. Beleza! Beleza! Tá aí, tá aí. A luva é alguma faixa, né? Eu gosto das luvas de faixa, as facas, alguma faca aí. Nenove, né? Uma bayonetazinha. Uma butterflyzinha. Hum... Beleza! Já tá portando o kitzão, Apocão? Ainda não, cara. Tô pensando, tô pensando. Que faca e luva combinaria com a postão, né? Já tomou moscã do Bodmeister? Nossa, esse aqui tá travando fino, velho. Não tá travando nada! Não tá bom. Então, o outro não tava travando nada pra vocês e eu fiquei o dia todo bingolando. Nossa! É, 19, 18, Mr. M. Ele dá umas travadinhas e depois se recupera. o Cacerato... Hum, caiu o Cacerato. É 3x1. É só o Swisher. Tem 5 segundos, já não tem mais tempo. Cai o Swisher. 4x2, tamo no jogo. Repica, Artie, repica! Repica! Será que vai mais um? Chegou o drop ali pra ajudar Já fez a flash Drop tá junto, vai abrir, não vai abrir Nossa, caiu o Archi Calma, tá chegando Hum, não é smoke Guardou, hein Safe 2x2, Yuri e Cacerato Fade Caramba, olha a movimentação Tem o Yuri, vai o Yuri O Archi devolve pela smoke, né Finalizando ali o que o Yuri não tinha conseguido Safe Cara, muita W, né O time aí da Fura jogando, abusando Usando e abusando da W É de um lado, é do outro Doma do Archi Doma do Safe 4x2 E acalmou o round Vai juntar aí o Mr. M E o Man of the Match Tentar ir pra um lado, né Qual dos dois lados ir, velho É dura aqui a decisão Quem veio do Fallen Tamo junto, viu Olha aí que beleza, velho Um abraço aí Quem veio do Fallen Tava jogando, né O Fallenzine tava jogando aí Um abraço, velho Já tão nos treinos, né Tão... Onde é que é o país? Colônia Colônia? Já tão em Colônia? Colônia Olha aí Beleza, velho Tavam jogando Carimba Aí 6x6 Tudo igual Tá aí É, então Acho que ele clicou errado Caiu O Arte Mas olha como o Yuri vem Já leva os dois Yuri E o Urão Duas kills Arte Uma E aí Pode aplaudir Oito Fúrias Boa Boa Uma drop Ah, é correria Acabou pro Bodmaster Aqui acabou E pra quebrar, né O protocolo Não ruxar em cima Da Dual Beretta, né Tá aí É, tá Tamborilheira Ó, toma Mais um Beleza Caramba Minha Ontem a gente 1x2 Não tenho o que te falar É 10x6 Aqui acabou O Aqueles O espaço Que Opa É como se fosse Uma sala de jogo, né Com um Cozinha e banheiro Sozinho de Alpe E ó A situação Que ele se enviou, né Ó lá Ó lá Cara E não E o Olha lá Ele ainda picou Ainda matou Os dois E ele quer mais E ele quer mais Caramba Caramba Se eu jogue Alguma coisa, né Mano Não sei se dá Ainda tem Nossa Nossa, olha Tá bom Meu Deus Botmeister Aí ele jogou Ele fez o arte Pra cima da fúria, né Ó o Yuri O Yuri tá sempre no campanário Tá sempre no campanário Você tem que ser muito E era B E era A E era B E embrasou a fúria A galera tá lá de boa Falando hoje Se aplicar é bom Enquanto tá 6x3 Boa Essa molecada aí É treino esforçado e tal Agora começa a falar Que os caras têm outra profissão Além de jogador, velho Caralho Mari, porteiro dá pra jogar um CSzinho, né É Verdade Tem os porteiros bons de bala Ih Ih Nossa Ih Ih Ah Ih Se ele clicar agora Ele consegue, ó Ganhou Ganhou Ele não tá acreditando Nossa Ele não tá acreditando Nossa Meu Deus Ele tá sem kit Ó, vai aí Ele vai fazer isso, ó Ele vai ganhar Que trabalho bem feito, hein Ele vai ganhar Que trabalho Olha aí, olha lá Olha lá Que trabalho bem feito, olha lá E os caras falando Pô, é só continuar assim O arte tá lá pro carcerado Que trabalho bem feito, olha aí Pô, que beleza Que trabalho bem feito 4 caras vivos, olha aí, velho Tá aí Tá aí Olha 14, fúria Esse é o ninja defuse, né A arte A arte Agora o arte tá puto Agora o arte tá puto Você vai ver que eles vão plantar a bomba E vão ficar os 5 no bomba É, né Inclusive um salve pra todos os porteiros, velho A galera que acompanha sempre Acompanha a sua live aí, né Mano, porteiro tem muito Tem um tempinho pra deixar o céu ligado Cara, porteiro Recepcionista de hotel Recepcionista de flat Recepcionista Tem muitos recepcionistas também Que ficam ali, né Só na recepção Wi-Fi gratuito Tomadinha do lado, né Só de olho, velho Recepcionista de hospital Carteiro Carteiro anda muito, né Carteiro é mais difícil, velho Vigilante Vigilante ali daquelas É, tem as Como é que chama, velho As casinhas Tem um nome as casinhas As guaritas A guarita A guarita As guaritinhas Fica ali Estudante também Olha Ah, ficou o KS agora Olha lá Olha lá Olha lá Vai esflote com a bomba Aí, ó Ele falou Não fico mais Eu não fico mais Carteirato não gosta de morrer de bobo, não Aí A gente vai ter um Trap em Bregger 23 Ah, então 23-13 Isso que o bicho gosta de morrer Só morreu 13 Cara, tá aí um jogo Que a Fúria tá espancando E todo mundo tá matando Pra tristeza dos Mula, né Porque sempre tem alguém Que nesse jogo assim Fica caçando Quem que não tá matando, né Nossa, esse cara Ele tá Esse cara Ele tá no No presente, velho Nossa Eu vi um que tá Com certeza Comentário que Caramba, velho Olha Eu já recebi um áudio No direct É? Se o cara não for Ele é um ator de qualidade Caramba, velho Ele Aqui, ó É 3x2 Cacerato Cacerato Que isso Aqui acabou Aqui acabou Será? Hoje tem clutch Do Man of the Match? Não tem, né Em cima de Yuri Cacerato Não dá 16x8 O apostão Tava certo E aí, ó Sincronizado, né Você viu? Ah lá Sincronizado Apocão O cara só escreveu assim Depois de mó tempo Que a gente já tinha Até morrido o assunto Ou seja Ele tá com um belo delay Ele tá no celular Beleza? Aí ele só escreveu assim Tamo em 6 Aqui assistindo KKKKKKK Tá ligado, velho? Vertigo Fúria DTR Segura A tropa do arte Segura o bonde Sem freio É rushar 1,41? 1,40? 39,38? 38 aí, ó Esse aqui tá melhor Tá, tá Tá aí Safe Swisher devolve Pinou Pinou Meu amigo Aqui acabou Aqui acabou 3x2 O Man of the Match Tá chegando C4 Tá no chão Yuri vai indo de costas De que eu tenho cabeça Não achou a segunda Mas devolve ali no Mr. M É só ele Man of the Match Ele tem uma decoy 6 balas E um sonho Não achando Aqui acabou Aqui acabou Acabou Aqui acabou Aqui acabou Olha 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 o arte Olha o arte Onde ele saiu Olha o arte Meu Deus Olha o arte Matou o dele Bagunçou o round Ele passou no meio De todo mundo Passou no meio De todo mundo Vem smoke Molotov Ali, ó Dupla Molotov Swisher Você smoke aí Tá perigosa Tá, mas tá Olha lá Lido 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 Manjado Predict ali Do cacerato 2x2 Yuri e cacerato A dupla E o rato Yuri Sossegado E o cacerato De blue gems Ele tá ali Com uma blue gems Limas Cacerato Hum Cacerato Já tá em choque Mister 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 Nossa 8 segundos Nossa Se ele tivesse kit Ele teria defusado Se ele tivesse kit Ele teria defusado A boca de nada A boca de nada Onde não Onde não Arte Já matou Balbo Arte Tá acabando Com o jogo A B é Nossa Mas a C4 Tá ali Parada Ainda no meio Vira o fade Vira o fade Nossa Deu com a cara Na parede Eita A C4 Passou Tá com o Yuri Já vai plantar Nossa senhora Dropado 52 segundos 3x1 É só o switcher Ali prontinho Pra morrer E morreu Embraçou Continuar trabalhando Tão aí Figurando Ou não Ou eles são Isso aí mesmo É os caras Tão na batalha Que eles pegaram Um time Que a chance De eles ganharem É muito difícil Não só eles Hoje praticamente É um bom recado O problema deles São os brasileiros Se fosse só time NA Eles estavam no Major Até É verdade Cara, se tirasse Todos os times bons Do NA Todos os brasileiros Eles estavam no Major Com certeza Não precisa nem tirar Os bons do NA O que a gente vai tirar? É A Liquid E é gol? Gol de quem? Tem gol Tem gol Gabriel Com o time do Católica Adiantado A Rascaeta Girou no meio de campo Deu rápido Para Bruno Henrique Que cruzou com precisão Para Gabigol Fazendo o segundo Dele no jogo Flamengo 2 Universidade Católica Do Chile Apenas um Aí, velho Tudo bem que o ATK São bons meninos E tal Mas Alguém tem que pagar a conta Aí, velho É muito rápido 3x3 Vamos ver Mandaram a 0x0 Penteu um 16x0 Na 7x77 Foi Foi Do clássico Da Noruega Clássico da Noruega Hum, caiu Fade Só na noção Ali o Art Está indo plantar Molotov Joga Molotov Também Ele está com a C4 Ali O Cacerato Na verdade Hum Flashzinho O Cacerato tem que passar Para o Bomb E o Yuri Está ali cobrindo Novamente A dupla Yuri Cacerato Cacerato Yuri Caiu Está aí Está aí É o round do jogo Para o time da ATK Yuri Yuri Ele vai me Ele vai direto Ele vai direto Ai Está aí Defusada Nossa Lá se foi 16x0 Olha F F E velho Ah, conselho Não, aí Porra Tem como não Tem como não Taca Hank Luce No apocão Tem que ter câmera No ativo da manhã Tem que Taca Exatamente Pela Amor de Deus Aí Com todo respeito É o Rick Diggs Faça sua tática Lá É Fica atrás Da câmera Deixa o Rato Feliz Ali Cara Safe Taca Taca Rato Feliz No apocão Velho Já conheci o Rato Feliz No apocão Não Mas ele me seguia Ele coloque na live Um dia Um dia Rato Feliz É God E é feliz Né, mano Então o que mais importa Sim Cara, a Fúria já tá com ideia de operar esse cara, velho Você já sentia maldade Um dia É feliz Não, não Humilde 11 a 1 God Sente E call É É Mas aí que tá aí que nessa hipotermia, hein, Arte Que o MBR é a massa Você ficou aí Vamos descobrir amanhã, não é? Amanhã não tem MBR, qual? Tem É o jogaço Jogaço, velho Hum, 12 a 1 Cara, eu não sei Será que a Imperial já treinou? Depois é É, hoje assim Não sei Equilibrado Mas hoje o maior clássico Acho das Américas Seria aí uma Uma Fúria Imperial, né? Um jogo que ainda não aconteceu, velho Será que vai acontecer um dia? Olha onde o Arte tá, velho Olha onde o Arte tá Ele quer, ele quer, ele quer, ele quer Ele já achou Ele já achou E aí, na paquinha 1, olha aí, velho Nossa Os caras botaram a câmera do Boden Master aí Olha aí, velho Meu amigo 3 Olha lá, olha lá E dá risada E dá risada Apocão de 9, campo Hoje o Apocão tá aí Hoje o Apocão está que está, né, velho É No último ele falou Não vai fazer dois dígitos Até que a gente fez nove Agora quer ver que eles vão fazer dois Olha, 14 a 1 14 a 1 O cara tava na maior correria Pra chegar em sexto no campo, tá ligado? De repente o cara tá viajando E chegando todo o campo em primeiro e segundo É forte, velho Aqui acabou, velho Olha aí E até, né Explica também a festa, né Da família do safe Um abraço pra família do safe aí Lembra que rolou toda uma festa, né Ah, que sacanagem É sacanagem Isso aí já é sacanagem Olha lá, olha lá Olha lá Cara, nem os caras da própria FURIA acreditam, né, velho Do artizinho baúcho, velho Mas olha Ele matou um avançando meio Agora ele matou um... Olha lá, olha lá E vai, ó E vai E vai Vai ser esse aí, ó Vai ser esse Olha lá, ele tá correndo Ele tá correndo É mancado Tá bom Olha lá, olha lá Pra fazer o dois Valeu, né Valeu Valeu Uma super FURIA E estreia aí Com uma super vitória Na Blast Showdown